Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é Michel Teló, estou aqui para convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zeca Lemos, estou esperando vocês lá, um beijão, valeu turma! Eu gostaria de apresentar primeiramente o novo rei mobo, uma nova concepção, um rei mobo que sempre foi do samba, ligado às raízes negras, às raízes do carnaval, vou apresentar para vocês o nosso Jefferson D, nosso novo rei mobo no carnaval, com a expectativa para o carnaval, uma grande honra para a TAPS ter a sua personalidade aqui conosco! Graças a Deus, uma oportunidade muito grande, espero contribuir ao máximo a altura dessa faixa do município, e agradeço a todo mundo, os patrocinadores, geral! Ele que amanhã, a partir de amanhã, de sábado à noite, terá a honra de ter a chave do município, o prefeito Silvio Rafael vai entregar a chave para ele! A nova corte é composta pela rainha Pamela Matos, as princesas Fernanda Alves e Tamirio Samba, e elas estão aqui, para falar mais sobre a expectativa e a honra de apresentar o carnaval de TAPS. É muita emoção, é legal, o prefeito Silvio, não é? É muita emoção mesmo, é uma coisa assim, ó, não tem explicação, a gente representar toda essa cidade, com as pessoas maravilhosas do nosso lado, caindo na folia! Qual tem a expectativa que você tem também? Tem a expectativa que esse canal é o nosso ano passado, foi maravilhoso também, e que venha muita gente para cá, para poder poder ir com a gente! É uma carente que sempre gostou de samba, né? Agora está bem posicionada, faz parte da corte do Paraná dos Tatos, e eu gostaria que tu comentasses com os amigos da Lagoa TV, sobre a honra de representar o município num evento tão móvel para os TAPS e para os turistas da minha região! Olha, eu fico muito feliz de representar a princesa do carnaval de TAPS, porque a minha família toda é do carnaval, todo mundo é do carnaval, e eu amo o carnaval, eu nasci, que sei que nessa feia de carnaval não tem coisa melhor que participar do carnaval de TAPS! E daqui a pouco, o carnaval de TAPS ainda tem sábado, domingo, tem segunda-feira, é o maior carnaval dos últimos 20 anos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho